Agora, olha só essa situação. Um lixão clandestino tem se formado no deserto do Atacama, no Chile. O problema está acontecendo por causa da moda descartável provocando uma montanha de roupas nessa região. Elton Moreira chega agora para explicar melhor essa história para a gente. Dá uma olhada. Essa área no deserto do Atacama recebe cerca de 59 mil toneladas de roupas por ano. As peças são descartadas por lojas nos Estados Unidos e na Europa. O consumo excessivo desse mercado vestuário possui redes capazes de lançar mais de 50 coleções de novos produtos por ano, provocando muito desperdício, como a gente pode acompanhar aí nas imagens. São montanhas coloridas de roupas que se destacam na paisagem dessa região que fica no norte do Chile. Inclusive, olha só, com famílias que se arriscam em busca de roupas usadas. Infelizmente, uma realidade muito triste. Agora, outro problema é o impacto ambiental que esse descarte irregular também provoca. Para se ter uma ideia, esse material leva cerca de 200 anos para se desintegrar na natureza. Na paisagem desértica, há todo tipo de material relacionado à moda, como bolsas, sapatos, além das roupas no geral. De acordo com um estudo da ONU de 2019, a produção de roupas no mundo dobrou entre 2000 e 2014. O que também mostra que se trata de uma indústria responsável por 20% do total de desperdício de água no mundo. Uma situação muito complicada e que pede a conscientização desses responsáveis pela indústria da moda. Ači show. PUD. Aidi. PUD.